Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Kaique Marques do canal Trombeta Amarela YouTube E hoje pessoal, como vocês podem ver na Thumb, a gente vai perfurar um poço pessoal A gente vai fazer um poço para poder ficar mais perto de casa pessoal Porque como vocês sabem, aqui tem um poço que está aqui no fundo da chacrinha, só que está muito longe Aí como a gente vai fazer um sistema de bomba para levar água para casa sempre Está muito longe, aí vai gastar muita energia pessoal E a gente vai fazer o poço lá mais perto pessoal Então, vocês vão acompanhar agora, mas é lógico Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o like De se inscrever e de ativar as notificações do canal Para vocês receberem todos os novos vídeos Roda a vinheta! Pessoal, antes de ir para o assunto principal do vídeo Eu queria mostrar um negócio para vocês pessoal, aqui ó Sobre, vocês se lembram daquela nascente que eu tinha encontrado? Essa outra primeira, essa daqui que eu salvei ela Ó pessoal, peraí, olha o que eu encontrei aqui ó Eu encontrei uma moedinha aqui pessoal, é de que? Olha pessoal, vocês não vão acreditar o que eu encontrei agora Encontrei uma moeda de cinco cruzeiros, olha Aqui ó, deixa eu ver se eu consigo focar pessoal, ó Moeda de cinco cruzeiros, 1980 Caramba pessoal, isso deve valer mal dinheiro, ó Ah, deve estar aqui pessoal É que na época pessoal, aqui Aqui era muita sujeira pessoal Aqui era tipo um lixão Aí, o último dono pessoal daqui da Chacrinha Ele limpou tudo né, ele fez mão viral aqui Aí sobrou algumas coisas né pessoal, alguns lixos né Aí encontrei cinco cruzeiros, olha que da hora pessoal, encontrei Caramba, deve ser difícil de encontrar isso daqui pessoal Muita sorte, 1980 pessoal Ó, mas voltando para o que eu ia falar aqui pessoal Vocês estão vendo isso daqui ó A nascente, ela começava aqui né pessoal Aí eu vi que a vazão estava muito pouca Aí eu decidi pegar um martelo, uma marreta E comecei a bater até achar o ponto exato pessoal Até onde não dava mais para quebrar a pedra E achei ó Calma aí ó Ali ó pessoal, onde está Olha ali ó, onde está o olho d'água Ela está brotando ali ó, daquela rachadurinha ali E uma que está saindo de baixo Está brotando ali pessoal Aí como vocês podem ver, eu coloquei um pedaço de vidro aqui Porque vai, fica caindo terra Mas a passagem de água está limpinha pessoal Está passando de baixo Ela está vindo para cá, está caindo ó Então vocês podem ver, acho que aumentou um pouquinho a vazão pessoal Deve ter aumentado um pouco a vazão ó Parece que ela está um pouquinho mais forte do que antes Mas aí ela está bonita pessoal Ó Vai ficar mal bonita, aí logo logo vou fazer o caixambu nessa daqui Na outra nascente Aí vocês vão acompanhar logo logo daqui um tempo eu fazendo o caixambu Ó pessoal, antes de eu começar a mexer lá no posto pessoal Eu trouxe essas mudas aqui de mexerica Não sei se é mexerica ou limão cravo Estou em dúvida dos dois Eu não sei, é que eu não me lembro Faz tempo que eu plantei pessoal Aí eu esqueci Eu estou achando que isso daqui é mexerica E esse daqui é o limão cravo Pelo jeito diferente Acho que essa mexerica e esse é o limão cravo Aí eu vou plantar esses dois lá em cima agora Aí vocês vão acompanhar o plantão Tchau 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 Pessoal, terminei aqui de plantar a mexerica e o limão cravo Olha como ficou pessoal Aqui ficou o limão cravo Ficou nessa parte Olha que muda mais linda pessoal Olha como ela está saudável Está aqui ó Nessa parte Aqui ó Está aqui em cima o limão cravo Aí a mexerica polcão está ali ó Logo ali do lado Aqui ó Perto da caixa d'água Deixa eu ver para cá Aqui ó Polcão Olha que linda pessoal A terra está dando uma secada ainda Mas está bonitona já Logo logo vai crescer Vai dar um monte de polcão Como vocês podem ver pessoal Eu fiz um esquema aqui Para deixar ela melhor Ó Como vocês podem ver Eu plantei ela meio inclinada né Ó Ela está inclinada para o lado Estou com a câmera reta Eu fiz isso para ela crescer com o tronco Um pouco para cá E depois ela sobe reto Ela vai crescer com o tronco O tronco dela vai crescer um pouco assim Aí depois vai subir retinho Para poder sair um pouco desse barranco Para não crescer assim Isso não atrapalha Mas ficou bom pessoal A polcão está aqui E o limão cravo ficou aqui ó Vai logo logo Daqui uns anos vai começar a produzir Vai ser mó gostoso Vai ser mó da hora pessoal Vai dar um monte de fruta Logo logo Pessoal Agora Ó A gente vai fazer o seguinte ó Aqui que vai cavar o poço Vai começar a cavar o poço ó Ali pessoal Está aquela nascente né ó Aqui tem a ponte Aí a gente vai cavar o poço aqui ó Aqui ó Vai cavar bem onde está essa árvore aqui ó Que está nascendo Por causa aqui ó Como aparece que ali tem uma nascente pessoal Porque ó Como está Está pingando bem devagarinho Tem uma mini correnteza É que está meio entupida Aí a gente vai desentupir E vai fazer o poço Vamos cavar fundo pessoal Aqui ó Vai ser mais ou menos aqui Aí a gente vai fazer isso agora E vocês vão acompanhar A gente cavando Começando a cavar o poço E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí Aí eu tava cheio de girino aqui Aí eu coloquei a luva e pus, pessoal Pra poder... O girino ficar meio mexendo aqui comigo, ó Mas eu plantei, ó, pessoal, deu certo, ó E aí, ó, agora daqui, ó, agora daqui, ó, agora daqui, ó, agora daqui um tempo ele vai começar a crescer e vai começar a crescer e vai ficar a coisa mais linda, agora ele tá debaixo d'água, mas logo logo ele já vai sair pra fora d'água e vai começar a crescer e vai ficar muito da hora. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aqui ó, esse daqui ó, que é o destaque, tá a coisa mais linda. Então pessoal, eu vejo vocês logo logo, então eu já volto no próximo dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como vocês podem ver, como ele sujou daquela vez que eu fui plantar, ele tá cheio de poeirinha, mas quando ele sai da água ele vai ficar cristalino, pessoal. Um lótus tá aqui, o outro tá ali ó, que já tá querendo sair pra fora, ele tem um girinho ali. E o outro tá ali ó, crescendo ó. O meu maior medo fosse que o girinho comece o lótus, mas parece que eles não comeram não. Estão tudo bem ó, os meus lótus tá esse que tão bem aqui, eu tô crescendo. Aí pessoal, logo logo eles vão sair pra fora e vão começar a crescer de verdade, eles vão brotar e vocês vão descanhar, pessoal. Aí vem aqui, tá muito grande. Então pessoal, olha aqui ó, como o poço encheu ó. Como vocês podem ver, não dá pra ver o fundo, pessoal, porque a água não... Ela tá meio suja no fundo por causa que vai sempre cair nessas poeirinhas, sabe? Que eu mostrei lá no outro, no outro nascente que eu encontrei. Então pessoal, ó, mas olha aqui ó, olha a cor da água, pessoal ó. Olha a cor da água. A água tá cristalina, pessoal. Tá a coisa mais linda, pessoal, tá bem cristalina essa água. Aí vocês vão acompanhar a gente tirando a água e mexendo. A água tá cristalina, pessoal. A água tá cristalina. E aí vocês vão acompanhar a gente tirando a água e mexendo. E aí vocês vão acompanhar a gente fazendo a água e mexendo. E aí vocês vão acompanhar a gente. E aí vocês vão acompanhar a gente. A água tá cristalina, pessoal, tá bom? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Um olho aqui O outro olho saindo aqui devagar E esse daqui Olha pessoal Tá saindo ali E tem mais um aqui pessoal Tá aqui dentro Também tem E olha como tá bonito Tá bom bonito pessoal Então pessoal O poço tá assim né Aí nos próximos vídeos Eu vou continuar cavando aqui Porque daqui a pouco já tô indo embora já Aí vocês vão acompanhando Tá a coisa mais linda Pessoal nesse tempo que eu tava aqui Fazendo poço Olha o que meu avô fez pessoal Ele desentupiu o cano de limpeza Que tava aqui antigamente né Aí ele esvaziou tudo pessoal Esvaziou tudo isso Como vocês podem ver E olha como esvaziou pessoal Agora meu avô cobriu aqui com lama Pra poder encher Pra depois limpar de novo ó E olha o tanto que tirou de água pessoal Aí tirou toda essa boa que tinha aqui E a sujeira ó Aí futuramente se possível Vai fazer tipo meio que uma piscininha pessoal Aqui natural Aí ó Tá limpando tudo Aqui já começou já a limpeza né Limpamos tudo E tava cheio de tarântula pessoal Mas ó Tá a coisa mais bonita né Então pessoal Por hoje é só Eu vejo vocês até o próximo vídeo pessoal Então tchau 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 Tchau, tchau.